Palavras Eu já não aguento mais Palavras, palavras, palavras Você só fala, promete E nada faz Palavras, palavras, palavras Desde quando sorrir É ser feliz Cantar nunca foi só de alegria Com o tempo ruim Todo mundo também dá bom dia Cantar nunca foi só de alegria Com o tempo ruim Todo mundo também dá bom dia Palavras Palavras, palavras, palavras Eu já não aguento mais Palavras, 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 palavras Você só fala, promete E nada faz Palavras, palavras, palavras Palavras, palavras Palavras, 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 palavras Desde quando sorrir Desde quando sorrir É ser feliz Cantar nunca foi só de alegria Cantar nunca foi só de alegria Com o tempo ruim Com o tempo ruim Com o tempo ruim Todo mundo também dá bom dia Cantar nunca foi só de alegria Com o tempo ruim Com o tempo ruim Negro